Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Porque é dia de festa, vamos pôr em morar Devagar, devagar, devagar Devagar, 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 devagar